Música 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 Ei Wasp, eu arrumei essa daqui Música Pô aperta bem esse freio ai hein A gente tem uma grande viagem pra fazer Música 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 Então, baixou os pornozor lá que eu pedi pra você? Baixei mas, tá tudo na take-dle, mas eu entendi porque você que é isso Como assim pra que? Como assim? Que pergunta best é essa O bagulho é loco, o bagulho é DAHORA Cê fica lá assim de boa lá Tranquilão na nave e sua vão, beleza DAHORA O bagulho começa a tremer e assim cê já vai com a mão lá assistindo o bagulho é sim O bagulho treme assim, você fica assim, ó, no bagulho da hora, assim, muito louco O bagulho treme assim, você vai lá até, 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 até a hora lá que você for fazer o bagulho, tiozão Por isso que eu tô pedindo o bagulho pra você E o wasp lá, ainda tá com aquele mano lá? Tá com aquele mano lá, mano Eu gostei da barba dele, que era lá pra mim Aí você fala O bagulho tá novinho, tá lisinho Aí você fala com ele lá, mano Mas ele é bem raspadinho embaixo? Aí, não sei, é molezinho, mano Vão olhar pra lá pra mim depois Mas tem que roubar aqueles caminhão lá, mano Eles tão parados lá pra nós, filho Pegar o diesel, cara, meter no goró pra vender também Mas, mano, que fita, nós não pensamos nem essa, mas sim, não É o zome, é o zome Vai, mano, pra esse bala Trocou de marcha, peraí Me perrou Caralho, essa Kombi aqui, vai, mano Vai, 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 tá 20 por hora Ah, o pedal travou, peraí Aê, peraí, tão me ligando Valeu, amor Ah, essa é essa porra, é Tô ocupado, então Tô ocupado Tchau, beijo, Adolfo Caralho E agora, direto aí Vai lá Sabe o hóspede Mata ele Tá querendo pegar o dinheiro do clube pra pagar a pensão dele Aquela maldita pensão Ninguém mandou ele não usar a camisinha Próxima vez ele trepa com o homem Pra não deixar grávido Igual eu Eu não tenho fio Mas eu cuido de um Isso mesmo Mata ele Se não for matar ele Mata a mulher dele Aquela vadia Não quer se vender pra nós Nós resolve o bagulho Nós resolve o bagulho Você vai fazer o bagulho? Beleza, Cleiton Vou fazer lá o serviço Nós vai ganhar deles a ação do mesmo jeito, filho Tá ligado? Ô Mente, filho Usa mente Usa mente O novato está trabalhando duro Para consertar os freios das bicicletas Enquanto isso Joyce trouxe o novo carregamento de pornôs Em um pendrive de 32 gigas E Hexboy está muito pensativo sobre o clube E o que eles estão fazendo de suas vidas Enquanto isso Cleiton O presidente do clube Decide adiar a reunião sobre os negócios Para o próximo episódio Porque ele acha que o Wasp está roubando o dinheiro do clube Para pagar a pensão E manda Strix matar a esposa dele O que será que vai acontecer? Continua O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Não, eu não vou ficar Não, eu não vou ficar Eu vou ficar E eu a gente Eu vou ficar Você vai embora E aí E eu vou ficar Sabe Amém.